A gente tem aqui um anônimo que a gente fala, tá? O que é o anônimo? O anônimo é aquele sujeito que nunca viu sua empresa. Ele entra em contato com alguma coisa sua, por exemplo, o seu Instagram. No seu Instagram, digamos que aqui é o seu Instagram, tá? Você tem aqui o link da bio. O link da bio vai para o WhatsApp, geralmente assim. Aqui tem os destaques e aqui tem o feed, tá? Então, esse aqui é o seu Instagram, legal? Aqui é o link da bio. Primeira coisa, vamos falar sobre link da bio. Link da bio, o ideal é que ele vá direto para o WhatsApp. E não para um site tipo Linktree, que daí lá dentro tem o botão do WhatsApp. Cara, você quer vendas. Quanto mais curto for esse caminho para o WhatsApp, melhor. Porque tem gente que vai clicar no link da bio, vai para um site com vários links e nem vai ver o teu link. Não vai nem entender. Então, aqui já coloca o A.ME barra, já coloca o teu link do WhatsApp. para ir direto para o WhatsApp, tá bom? Direto. Você vai aumentar a quantidade de vendas assim. Você vai perder mensuração, tá? Você vai perder mensuração, mas você vai aumentar vendas. Tudo bem? Então, link da bio, o WhatsApp. A pessoa clica e tem que avisar que é o WhatsApp, tá? Você tem que avisar. Entre em contato agora pelo WhatsApp. Setinha para baixo, link da bio. Porque senão, a pessoa clica, abre o WhatsApp e ela pode se assustar. Ela fala, opa, abriu o WhatsApp? Não, não, não quero falar no WhatsApp, não. Então, você tem que avisar para a pessoa que vai abrir o WhatsApp, ok? Abriu o WhatsApp. Então, vamos colocar aqui, em que é o WhatsApp, ok? Simplificando aqui, em que é o WhatsApp. O que acontece quando abre o WhatsApp? Acontecem algumas coisas. Primeiro, essa pessoa pode abrir o WhatsApp e ela pode simplesmente fechar, ok? Pode fechar, tá? Então, ela vem aqui e ela não passa para a segunda etapa. Tem gente que vai sair daqui, tá? Gente que clicou no link, mas não mandou mensagem. Então, essa é a primeira etapa, é a pessoa mandar a mensagem. Quando ela... E aí, o melhor é você fazer o quê? Você já colocar uma mensagem pré-configurada aqui. Quero saber mais sobre os produtos. Qualquer coisa. Porque, às vezes, o cara está no carro, aí está no sinal, aí ele entra lá no teu link, aí vê, aí ele clica, abre o sinal, ele não vai escrever. Então, facilite a vida dele. Já coloque uma mensagem pré-configurada aqui. Então, aqui a gente coloca M1. Isso aqui chama Mensagem 1, ok? Mensagem 1 pré-configurada. Isso facilita a vida do seu cliente, do seu lead, né? Aumenta a tua taxa de leads, geração de levantada de mão. Quando esse cara clica no botão de enviar, essa mensagem aqui, ela é enviada, ela vem para cá, beleza? Ela vem para cá. Quando ela vem para cá, você ganhou um lead, o que a gente chama de levantada de mão. Ou seja, teve uma levantada... Alguém levantou a mão, alguém chegou e falou, olha, aqui, levantada de mão. A gente vai chamar de levantada de mão, tá? É um interesse, é um interessado. Alguém chegou e falou o seguinte, olha, eu quero saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Beleza, levou uma levantada de mão. Então, o que vai acontecer? Você vai responder essa levantada de mão. Então, próxima etapa é você responder a levantada de mão. Deixa eu chegar mais para cá aqui. Então, essa mensagem aqui sobe, e aí você está mandando alguma mensagem aqui, ok? Essa mensagem aqui, a gente vai chamar de M2. Então, aqui é a M1 e aqui é a M2, que é a mensagem 2, ok? Daqui, você já vai perder lead que não vai te responder. Tem gente que vai sair daqui e não vai responder, vai te dar perdido. E tem aqueles leads que, de fato, respondem, tá? Então, aí tem um lead que você manda a M1, ele te manda a M1, você manda a M2 e ele te manda a M3, que é a resposta àquela mensagem que você enviou, ok? Então, aqui a gente vai chamar de M3, legal? Então, vamos lá. Mensagem 1 é a mensagem que a levantada de mão envia para você, tá? Essa é a mensagem 1. Mensagem 2 é a mensagem que o teu vendedor envia. Mensagem 3 é a resposta do lead. Quando o lead responde, isso quer dizer que essa levantada de mão, tá? A levantada de mão, que é o interessado, levantada de mão, entrou em atendimento, tá? Atendimento. Agora você está atendendo aquela levantada de mão. Antes disso, não era atendimento. Você não fala com o lead, você não vende para o lead que você não atende. Você não vende para esse lead. Você só vende para o lead que você atende. E o que é o lead que você atende? Aquele lead que te responde. Você faz a pergunta, ele te responde. E aí, a partir daí, é que acontece uma venda. Então, você só vende do lead que você atende. Então, daqui sai uma venda. Sai ou não, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, vai. Vou colocar aqui. Vai ter lead que vai sair, não vai te responder mais. E vai ter lead que vai continuar a conversa até a venda acontecer, ok? Então, vai ter lead que vai continuar a conversa. E aí, você vai enviar M4, M5, M6, M7. Vai começar a conversa. Vai começar, aí o cara responde. E por aí vai. Ou seja, uma dada hora, você atende a pessoa, você atende ela, e aí, ou ela compra, ou ela não compra. Mas teve atendimento, ok? Beleza. Ou ela compra, ou ela não compra. Então, isso aqui é um fluxo de conversa. Isso aqui é um fluxo de conversa. É assim que funciona. Bom, o que você tem que descobrir? Primeira coisa é, por que que essas pessoas abrem a tela do WhatsApp e simplesmente não falam nada? Segundo, por que que eu respondo o lead e ele não me fala mais nada, ele some? Por que que, depois de ser atendido, em algum momento da conversa, ele sai, ele para de responder, em algum momento da conversa, ele está conversando, mas ele para de responder? E por que que ele não compra? Então, se você diminuir a quantidade de pessoas que abrem o WhatsApp e não falam nada, a quantidade de pessoas que não te respondem, a quantidade de pessoas que saem da conversa e a quantidade de pessoas que não compram, você vai aumentar a sua taxa de conversão em compra. Tudo bem? Exemplo de mensagem pré-configurada. Quero saber mais sobre o produto, por exemplo. Tudo bem? Entenderam isso? Se você diminuir as saídas desse funil, desse processo comercial, você vai vender mais. Então, a gente tem que entender, primeiro, por que que uma pessoa não, quando abre o WhatsApp, ela simplesmente não manda mensagem nenhuma? A gente tem que descobrir isso aqui. Segundo, por que que uma pessoa, quando você envia a mensagem, ela não te responde? Por que? A gente tem que eliminar isso aqui. Por que que alguém abandona a conversa do nada? E por que que depois de eu explicar tudo, a pessoa não compra? Acabou. Se a gente elimina esses buracos, porque pensa o seguinte, um processo comercial é um funil, um funil, tá? Então, por que que a gente fala que é um funil? Porque no meio do caminho, entre todas aquelas levantadas de mão, que entraram no seu funil, olha, daqueles interessados, vai, que entraram no seu funil, que falaram, ei, quero saber mais sobre o produto, ok? As suas levantadas de mão, e um monte de levantadas de mão aqui que tá entrando no seu funil de vendas, levantou a mão. Se o cara levantou a mão, ele nem entrou no funil, né? Ele não é nada, você nem sabe quem ele é. Existem diversas etapas aqui desse funil, tá? Diversas etapas, até a pessoa comprar. Então, tem a etapa da pessoa responder, mandar a M1, né, que mandou a M1. Aqui, mandou a M1. Aí tem a etapa da pessoa responder a M3, tem a etapa da pessoa responder a M5, aí tem a etapa da negociação, aí tem a etapa X e tal, e tem um comprador. Aí aqui no final, sai um comprador. Só que por que que de tanta gente que levantou a mão, só tem um comprador? Porque tem gente que sai na M3, então tem um monte de gente que sai do funil aqui, tem um monte de gente que sai do funil na próxima mensagem, tem um monte de gente. Aí tem um monte de gente que sai do funil na negociação, no preço, talvez, né? Aí tem um monte de gente que sai do funil aqui, na última etapa, vamos botar aqui que aqui é a negociação, aqui é o preço, revelou o preço, aí tem muita gente que fala, nossa, não tenho dinheiro, legal, e depois é a negociação do preço. Tem um monte de gente que vai saindo, e no final, de todas aquelas levantadas de mão, só sobra uma pessoa. Então isso é a tua taxa de conversão. O que a gente tem que procurar fazer? Como que a gente faz com que saia menos gente em cada buraco desse funil? Que saia menos gente. Se sair menos gente, a gente vai aumentar a quantidade de compradores no final. E com isso você aumenta a sua taxa de conversão. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti